O Papa Francisco rezou uma missa na Basílica de São Pedro nesse domingo, enquanto o corpo do Papa Bento XVI estava sendo preparado para três dias de exibição pública na mesma igreja a partir de segunda-feira. Bento, 16 e 95 anos, morreu na manhã de sábado, no mosteiro do Vaticano, onde vivia desde a aposentadoria. Ele foi o primeiro Papa em 600 anos a renunciar. O Vaticano divulgou as primeiras imagens do falecido Bento XVI, mostrando-o deitado na capela do mosteiro onde morreu. Ele estava vestido com uma mitra, o chapéu de um bispo e uma vestimenta vermelha semelhante ao manto. Um rosário foi colocado em sua mão. Atrás dele estava o altar da capela e uma árvore de Natal decorada. A Basílica de São Pedro, onde Francisco presidiu uma missa de Ano Novo no meio da manhã, receberá o caixão de Bento XVI a partir de segunda-feira. Espera-se que milhares de fiéis passem pelo local durante os três dias de velório. O Papa Francisco rezou pela passagem de seu antecessor e novamente expressou gratidão por uma vida inteira de serviço à igreja. Mais tarde, Francisco fez mais comentários sobre o ponte aposentado, quando ofereceu saudações de Ano Novo a milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro. Referendo-se a Maria, Francisco disse que nestas horas invocamos a sua intercessão, em particular pelo Papa Emérito Bento XVI, que ontem de manhã deixou este mundo. O funeral de Bento XVI será na Praça de São Pedro, liderado por Francisco, na manhã de quinta-feira. O rito será simples, disse o Vaticano, de acordo com os desejos de Bento XVI. Nos últimos anos, Francisco saudou a impressionante decisão de Bento XVI de se tornar o primeiro Papa a renunciar em 600 anos, e deixou claro que consideraria tal passo como opção para si mesmo.